Amor, seu filho quer uma açaí. Obrigada! É, você é homem que usa barba e acha que fica incrível com barba. Parabéns, fica mesmo. Uma semana morando com minha namorada. Amor, vem aqui, por favor. Já vou, minha princesa. Um ano morando com minha namorada. Arthur, vem cá! Já vou! Dois anos morando com minha namorada. Arthur, vem cá! Já vou, desgraça! Nossa, que cara é gato, velho. O que? Quer ver? Eu sou um gato. O que você pensou quando ela disse que eu ia namorar com você? Rapaz, nos primeiros dias eu fiquei feliz demais. Obrigado, meu Deus! Muito obrigado por esse presente. Feliz da vida, né? Depois de um tempo eu pensei, meu Deus, isso é lá presente pra você dar pra ninguém. Uma mulher doida dessa. Amor, compra lá meu remédio. Obrigada, Vitor. Não, tá? Pode ficar pra você. Deus, sou eu de novo. Eu só tenho mais um pedido. Se esse homem não for pra mim, Deus pode tirar da minha vida. Mas tira mesmo, pode tirar, que eu não vou buscar mais, não. Tira. Justo o quê? O homem lava a louça? É, ele suja olhos. Não pode lavar. E é justo isso? Rafael, é injusto você lavar a louça aí? Não. Cante. Viva de mim, desgraçada! Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Esse alguém é você. Garota levada, às vezes me mata por ser meu bebê. Eu te amo, te zelo, te cuido e te quero ir pra sempre. Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de Kenga. Kenga fiel. Kenga fiel. Nossos olhos não posso ver. Que a chance de ver. Just because something ended Doesn't mean it never should have been. Remember, You lived. You learned. And you moved on. I'm cold. Tem, eu peguei. Porque eu tinha me arrumado todinho Pra sair com a Laís hoje, né? A gente tá arrumando. Aí eu peguei o dia Eu tô arrumado demais, né? Aí eu peguei Eu tô com a camisa por fora mesmo e tal. Aí eu vou buscar essa mulher Como é que ela tá, mano? Macho lindíssima, perfeita. Meu Deus do céu. Eu tô indo em casa trocar de roupa Por quê? Enfim, né? Eu não vou sair com a mulher linda Desde que eu vou parecer motorista. Gostosa, linda. Te amo. Gostosa, linda. Pela Saúde, Pela Saúde O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei... Pega aqui que eu tô bêbado. Oxente! E tu fez a janta bêbado? Fui isso, gente. O que é isso? 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 Sim, hoje eu fui malhar na academia de manhã. Eu voltei era umas 11 horas. Críticas construtivas do meu boy, check. Você de vestido não dá, PQP. Amei, tá linda demais. Não gostei. É, gente, críticas construtivas. Gostei do sorrisinho de canto. Carão de diva. Eu amo quando ele me elogia. O único defeito dessas perninhas brancas é não... Ah, gente! Eu tô solteiro sim, mas não em desespero. Antes de namorar comigo, aceitar... Oi. Alô. Pode falar. Pode falar. Não, tô em casa com uma amiga minha. Com o quê? Tá em casa com o quê? A gente junta, ó... N com A faz... O quê que faz se eu juntar o N com A, Joãozinho? A mulherada reclama que os homens não fazem nada, ó. Porque não sabe mandar no marido. É, por isso que tá cheio de homem com amante na rua. Que as amantes gostam de homens. Ei, você quer arrumar ou não? Eu realmente não sei porque é tão grande, mas... Não vai não, amor. Oi, amor. Oi. Tudo bem, amor? Tudo e você? Você não dá mais bola para mim. Vem. Me fudir. Deus que me perdoe. Eu, lavando a roupa do marido, achei esse dinheiro. Ele me perguntou se eu tinha achado. Eu falei que não. Não sou besta. Então, eu fiz um bolo. O que que você achou, amor? Ó, eu achei o bolo maravilhoso para fazer. Olha aqui que você vê. Vem cá. Fazer o quê? Fazer... Dá para fazer um quadro maravilhoso. Olha só. Qual a principal vantagem de ser casado? Ah, são várias as vantagens, né? Claro, ué. Falar uma. Falar uma? É? Ah... Agora... Ah, são várias, né? Que que é isso? Ah, não! Amor! Ai, eu disse que você fez isso! Você tirou a barba! Não! Amor! Eu disse! Eu disse! Eu disse! Eu disse! Não! Por que eu fiz isso? Creta! Nossa, menina! Eu gosto da barba! Ai, o que que aconteceu? Eu quero mesmo! Eu quero mesmo! Eu quero mesmo! Oh, peguei daí! Olha só, aí eu cheguei em casa Ah, o Green tava lavando a sacada Aí o que ela faz? Ela fechou a porta Ela tá presa lá fora Oi amor, tudo bem? Um dia você vai encontrar um cara tão parceiro Tão companheiro Tão tudo Que você nem vai lembrar dos idiotas que passaram pela sua vida Não desacredita do amor não Você merece Meu Deus Que mulher, senhor Meu Deus, eu namoro a princesa, senhor Amor, eu amei Ficou lindo, meu amor Maravilhoso Que guria linda, eu sou apaixonado, senhor Amor, eu acho que eu quero fazer uma dieta Sério? É, eu quero Tá bom Minha coca não Sem avisar Quem tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus Um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Música Se inscreva no canal.